Olá, minha gente criativa, tudo bem com você? Vamos falar um pouquinho sobre o gel da PV Clay? Mas antes, eu vou te convidar para deixar seu like aqui nesse vídeo e se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Se você é uma das pessoas que está chegando por aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda ao mundo da massinha da cerâmica plástica. E o que é, Pathy, o gel? Para que serve? Quantas perguntas? Quantas vezes eu já respondi essas perguntas? Quantas pessoas me pedem nas redes sociais? Eu preciso comprar? É importante? Estou começando? Como que eu faço? Bom, gente, já falamos sobre os outros potinhos mágicos lá da PV Clay, que é o potinho do mate e do gloss. Esses são vernizes, acabamento brilhante ou fosco, que a gente usa depois da peça curada. Já o gel é a própria cerâmica plástica na forma líquida e com uma imensidão de possibilidades de aplicações. Normalmente, cada marca de polimer clay de cerâmica plástica tem o seu próprio gel, a sua própria cerâmica plástica líquida. Alguns, inclusive, são coloridos, como no caso de algumas marcas americanas. Porém, o nosso aqui da PV Clay é incolor. Ele não tem carga de pigmentos, ele não tem cores. Então, ele sempre, ao ser curado, ficará muito transparente. Essa é uma das características do gel. Se você utilizar algum tipo de pigmentação nele, ele vai assumir aquela cor. Mas aí a gente já vai falar sobre isso. Agora eu vou te dar um exemplo. Se você pegar um pires simples de cozinha, pingar uma gotinha de gel e levar para a cura no forno, 15 minutinhos, conforme a recomendação da embalagem, você vai ver que você vai criar uma gotinha transparente. Esse é o acabamento do gel. Ele é transparente. Então, é interessante você usar ele em várias aplicações dentro das suas criações de cerâmica plástica. Eu vou citar aqui algumas ideias que você pode usar nos seus trabalhos. Você pode transformar o seu gel em uma tinta. Isso mesmo. Existem tintas muito famosas aí no mundo do Polymer Clay, que também são muito caras e são específicas para pintar Polymer Clay, que é o caso de uma importada que se chama Gênesis, que é uma tinta especial, principalmente para quem trabalha com esculturas, com bebê reborn. Porém, você pode usar o gel e pingar uma gotinha ali da sua tinta a óleo, que você tiver de preferência, uma tinta a óleo daquelas de bisnaga, profissional, para telas. E criar as cores que você deseja e fazer, depois da sua peça curada, uma espécie de pintura com o desenho que você preferir. É importantíssimo lembrar que o gel sempre vai precisar voltar para o forno quando você utilizá-lo. Ele não vai ficar curado se você apenas colocar ele, fizer a sua pintura lá com a sua tinta, misturando um pouquinho da tinta com o gel e pintar a sua peça e deixar em cima da sua bancada. Ele não vai secar. O que pode acontecer é ter alguma espécie de reação da tinta com o tempo, mas não secar, secar com uma cura adequada que deveria ser. Então, você tem uma peça pronta, uma peça que você já curou, aqui um exemplo bem simples de uma pecinha, você já está com ela prontinha, você vai colocar na sua bancada, vai fazer uma tinta, um pouquinho do gel e a cor da tinta, olha o que você deseja, e aí você vai pintar essa sua peça com um pincel, fazendo o seu desenho, e levar novamente para a cura. É assim que se faz essa tinta que a gente usa com o gel. Algumas pessoas gostam de usar, por exemplo, tinta acrílica também, mas eu prefiro usar a tinta a óleo, porque eu acho que ela combina mais com os componentes do gel, do polimer clay, da cerâmica plástica líquida, que são os óleos. Quando a gente mistura tinta acrílica mesmo, a tinta acrílica daqueles potinhos, na massa de cerâmica plástica, ou até mesmo aquelas tintas que são de tubinhos, no estilo profissional, também a massa tende a ressecar. Por isso que também pode acontecer com o gel, alguma reação aí que não é muito legal. Então eu prefiro recomendar sempre que você, se você quiser fazer suas tintas, que você use uma tinta a óleo, uma tinta artística, para fazer a sua mistura. Uma outra forma de você criar também uma tinta, é ralando um pouquinho do pó do giz pastel seco. Nessa experiência, você vai perceber que a cor vai dar uma leve reduzida, ela vai dessaturar dentro do forno, ela vai ficar um pouquinho mais clara, por um efeito do gel com o pó do giz pastel seco. Mas ainda assim, o efeito é muito bonito. Uma outra pergunta que eu sempre recebo é assim, Paty, posso usar o gel para fazer a colagem entre peças já curadas, por exemplo? Quando você já tem peças que já foram curadas, duas peças, eu até prefiro recomendar que você faça a colagem com uma cola tipo Super Bonder, que funciona super bem. Mas, se você quiser usar o gel nesse processo, eu recomendo que você pegue um pedacinho daquela massinha, na mesma cor do seu projeto que você quer colar, e faça uma pasta, que é a famosa melequinha, que eu sempre brinco aqui no canal, que você vai pegar, amassar um pouquinho da massa, colocar um pouquinho do gel, em quantidade maior, e vai fazer como se fosse uma pasta, como se fosse um creme, e usar esse creme para fazer essa colagem entre as suas duas peças. Ainda utilizando a melequinha, que é usar um pedacinho de massa pequenininho, com praticamente um para um na quantidade de gel, e criar essa pasta, esse rejunte, você pode também fazer restaurações em peças que apresentaram rachaduras. É um vídeo que eu tenho aqui no canal, vou deixar para você ver, e esse vídeo mostra como que você faz esse procedimento. Às vezes, quando a gente está condicionando, ou está modelando, acaba juntando lá um pouquinho de ar no meio do processo, esse ar acaba aquecendo durante o processo de cura, e quer romper a massa, acaba criando rachaduras. Aí, quando sai do forno, essa rachadura até se apresenta um pouquinho maior, mas conforme a peça vai esfriando, ela vai reduzindo. Mesmo assim, às vezes, ela ainda é perceptível a olho nu. Então, eu recomendo que você siga essa dica, que eu vou deixar aí para você, sobre o gel, para você fazer essa melequinha, esse rejunte, e recuperar suas peças. Essa também é mais uma forma de usar o gel de cerâmica plástica, que é a cerâmica plástica líquida. Outra forma super legal de você usar o gel, é para fazer pigmentação, ou fixar os pigmentos em pó. Mesmo que a peça já esteja curada, você pode aplicar uma camada de gel com o pincel, e jogar um pouquinho de pigmento em pó, e bater esse pigmento com o pincel também. Essa peça volta ao forno, e quando você volta, tira ela do forno, você apenas lava superficialmente, para retirar o excesso do pigmento, que ficou na superfície, e o que ficou lá, ficou lá, não vai sair mais, porque o gel embutiu. Ele absorveu esses pigmentos, para junto dele, e da peça de cerâmica plástica, que você já fez. E essas pigmentações, ainda podem ser feitas de formas muito variadas, com sobrecamadas. Você pode fazer, uma camada de um pigmento de uma cor, voltar ao forno, depois aplicar pigmentos de outras cores. Pode fazer, inclusive, aplicação de glitter, fazer essa selagem, para que esse glitter, se você gosta de trabalhar com esse material na massinha, para que ele fique bem preso, para que ele não escape. Lembrando sempre, que existem dois tipos de glitter, um que é mais brilhante, que é o poliéster, e um que não brilha praticamente, que é o PVC, mas é muito legal, e combina super bem, com a cerâmica plástica. Além disso, você ainda pode usar o gel, para transformá-lo, em uma espécie de cola, na sua peça, seja ela curada ou não, e criar, a inclusão de materiais, como, pós de pedras, pós de minerais, areia, pedacinhos de flores, pétalas, pedacinhos de folhas secas, e outros materiais compatíveis à cerâmica plástica. Outra forma muito legal, de você usar o gel, é transformá-lo, em uma espécie de um verniz de selagem, para pinturas superficiais, feitas com canetas, como as canetas Posca, por exemplo, que são canetas artísticas, com as quais você pode pintar, a superfície das suas peças, ou caneta marcador de CD, que são aquelas canetas, que a gente usava, antigamente, para escrever nos CDs, e você pode fazer desenhos, algumas pinturas aí, na sua peça, na sua peça de cerâmica plástica, deixar secar, e depois fazer uma selagem com gel, passando ele com o pincel, e levando para a cura novamente. Ele vai encapsular o que estiver ali, dentro de desenho da sua peça. Ele vai encapsular esse desenho, junto à sua peça. Gente, essas eram as minhas dicas, sobre o gel da PV Clay, um material maravilhoso, sempre me perguntam, Patti, qual que eu compro primeiro? O gel, o gloss, o mate? Eu não posso comprar tudo de uma vez? Quando a pessoa está começando, eu prefiro que ela compre o gel, e depois compre o mate, compre o gloss, esses acabamentos brilhantes, porque o gel tem muitas opções de aplicação, e ele é muito versátil, dentro do processo de modelagem também. Além de, também te ajudar, no processo de amaciar a sua massinha. Mas, hoje, a gente tem um amaciante da PV Clay. Eu volto no próximo vídeo, e falo mais sobre ele, então, para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Um beijo, e até o próximo vídeo.